Desperta Desperta e desperta Desperta e desperta O Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta O Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Na minha Bíblia extrai escritor, desperta que o Senhor virá Tudo já está se cumprindo, é hora de acordar e a vida consertar Guerras e acontecimentos, nos mostram que o Senhor já vem Para então a sua vida, pra morar em Jerusalém Desperta, desperta e desperta, desperta e desperta, o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta, desperta e desperta, o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta, desperta e desperta, o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta, desperta e desperta, que o Senhor já vem Na minha Bíblia está escritor, se liga aí Desperta que o Senhor virá Tudo já está se cumprindo, eu sei Agora só toda a vida, vida, vida Guerras e acontecimentos Eles mostram que o Senhor já vem Para então a sua vida Para morar das luzes além Desperta, desperta, desperta O Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta Que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta, que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta, que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Desperta e desperta, que o Senhor já vem Desperta, desperta e desperta Obrigado.